Olá pessoas, estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a prof. Fernanda, prof. de matemática, tenho 25 anos, sou branca, baixa estatura, tenho os cabelos tingidos, estou avermelhado, olho os verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-ENEM, também o casaco jeans com as mangas de moletom preta. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Aqui eu deixei para vocês o contato, caso vocês queiram mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida. Tenho o meu Instagram e também o Instagram dos profs do pré-ENEM e o e-mail, se vocês preferirem mandar algum e-mail, fiquem à vontade. Hoje, então, nós temos a nossa aula de matemática e suas tecnologias. Vamos para a aula de número 28. Quais são os produtos notáveis? Na matemática, nós estamos acostumados a trabalhar diversas operações, os produtos que remetem à multiplicação, mas quais são os produtos notáveis na matemática? Na nossa aula de hoje, então, nós vamos trabalhar um pouco sobre esse tema. Mas, para darmos início, eu trouxe, então, um contexto para a gente chegar nos produtos notáveis, iniciando, então, pelas expressões e equações. Qual é a diferença destes dois termos? As expressões numéricas são conjuntos de números e operações matemáticas, onde a ordem destas operações é bem definida para que haja uma convenção a respeito de seu resultado. Enquanto nós temos as equações, uma equação é uma sentença matemática que possui uma igualdade e, pelo menos, uma incógnita. Então, gravem o seguinte. Qual é a diferença das expressões para equações? Expressões é quando nós temos números e operações. E nós conseguimos resolver através da ordem das operações e chegar em um valor numérico. Agora, a equação é um pouco diferente. Nós temos sempre uma igualdade e uma incógnita. Então, um valor desconhecido. E quando nós resolvemos uma equação, nós buscamos sempre chegar no valor desconhecido, determinar aquele valor exato. Aqui eu trouxe, então, um pouco das expressões. As expressões numéricas e algébricas são apresentadas da mesma forma? A resposta é que não. A diferença entre a expressão numérica e algébrica é que, na expressão numérica, nós temos apenas números e sinais de operações, enquanto as expressões algébricas são formadas por números, letras e os sinais das operações. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo. Por exemplo, 5x² mais 2x menos 3xy. Observem que nós temos números, letras e operações. Mas não temos igualdade. O que define a expressão e a equação, a diferença entre elas, é principalmente a igualdade. Aqui eu tenho uma expressão algébrica. Aqui eu trouxe para vocês a ordem, para a gente resolver uma expressão numérica, a ordem das operações. Primeiro, sempre que nós temos parênteses, colchetes e chaves, nós resolvemos exatamente nessa ordem. Primeiro eliminamos parênteses, depois eliminamos colchetes, e por último eliminamos as chaves. Agora, quanto às operações apenas, primeiro nós resolvemos potências e raízes, depois multiplicação e divisão, e por último adição e subtração. Essa então é a ordem para resolvermos uma expressão numérica. Cuidem bastante essa ordem, sempre que nós tivermos, por exemplo, eu só tenho multiplicação e divisão. Por onde eu começo? Já que elas estão ali na mesma ordem de resolução. Aí nós resolvemos aquela que aparece primeiro na nossa expressão. Agora, quando temos as diferentes operações, a gente sempre segue a ordem de resolução. E agora nós vamos entrar, então, nas equações. O que eu falei para vocês? Precisamos sempre de uma igualdade e de pelo menos uma incógnita, que é um valor desconhecido. Em equações, nós temos membros e termos. Quais são os membros? Nós temos sempre o membro antes da igualdade, representado por primeiro membro e o membro após a igualdade, representado por segundo membro. Então, observem o exemplo. 3x mais 1 igual a 4 menos 2x. Primeiro membro é o 3x mais 1. Segundo membro é 4 menos 2x. Em cada membro da igualdade, nós temos os termos. Então, no primeiro membro, 3x mais 1, os termos são o 3x e o mais 1. No segundo membro, 4 menos 2x. Novamente, temos os termos que são o 4 e o menos 2x. Então, só para vocês entenderem ali quais são os membros e termos de uma equação. Aí, nós temos as inequações. Enquanto a equação representa uma igualdade, a inequação representa uma desigualdade. Então, ao invés de ter o símbolo de igual, nós podemos encontrar estes símbolos aqui. O símbolo de maior ou maior igual, o símbolo de menor ou o símbolo de menor igual e também o símbolo de diferente. Então, sempre nas inequações. Ao invés da igualdade, nós temos estes termos aqui que representam a desigualdade. Aqui eu trouxe para vocês uma questão para a gente trabalhar essa ideia de desigualdade. Mas vocês vão ver que ela é bem tranquila. A questão diz o seguinte. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medido em grama, e o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo, medido em quilograma. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. A expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica, prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é. Observem, nós temos cinco alternativas e todas elas representam ali uma inequação ou uma desigualdade, porque em todas nós temos símbolo de maior. Nós vamos, então, resolver para chegar na alternativa correta. Aqui eu destaquei a primeira informação que nós vamos utilizar. Fala o seguinte, a concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade de álcool e o volume em litro. A quantidade está em grama e o volume em litro. Então, nós temos o seguinte, concentração de álcool é dada pela razão. Razão a gente pode escrever no formato fracionário. E nós temos ali a quantidade, que é indicada por Q, e o volume, que é indicado ali por V. Então, chegamos na razão, que representa a concentração de álcool. Agora nós temos o seguinte, o volume, que nós utilizamos aqui como V, ele é um valor numérico dado por 8% da massa corporal do indivíduo, medida em quilograma. Então, eu coloquei o seguinte, o volume corresponde a 8% de M ou, então, 8% vezes M. Por que eu fiz isso? Porque na resposta, ele quer que a gente relacione o Q com o M. Então, eu vou eliminar aqui o volume, vou trabalhar ali com a massa. Aqui nós temos o seguinte, nós tínhamos ali a concentração de álcool, Q sobre V, mas eu sei que o volume é 8% de M. Então, onde nós tínhamos V, nós vamos substituir e vamos colocar 8% de M. Portanto, concentração de álcool é dada pela razão de que quantidade de álcool sobre 8% da massa do indivíduo. Aqui, tá? Eu destaquei ali também colocando as unidades que nós estávamos trabalhando e aqui, então, destaquei, observem que 8% eu representei como 0,08 do valor da massa. Agora, o seguinte, temos a informação que traz que a concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro, ela é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. Então, aqui entra o símbolo de maior, a concentração de álcool maior do que 0,4 traz prejuízos à saúde. Então, utilizamos o símbolo de maior. Nós queremos, então, a expressão relacionando Q e M. Nós tínhamos ali a concentração maior do que 0,4, 0,4, mas a concentração a gente consegue representar pela razão determinada anterior, Q sobre 0,08 M. Portanto, quantidade de álcool sobre 0,08 da massa do indivíduo é maior do que 0,4, para ser, então, prejudicial à saúde. Então, chegamos na nossa alternativa correta aqui. Destaquei a letra E, que representa o valor que nós chegamos, esta inequação. Falei para vocês que era relativamente tranquilo, nós trabalhamos apenas com essa inequação, comparando as informações que nós tínhamos no enunciado. Agora, nós vamos entrar, então, brevemente, na parte de monômios e polinômios, para chegar, então, nos produtos notáveis da matemática. O que são os monômios, então? É uma expressão algébrica definida apenas pela multiplicação entre o coeficiente e a parte literal. Basicamente, nós temos o coeficiente, que é um número, esse número pode ser positivo, negativo, fracionário, decimal, e nós temos a parte literal, que é a letra, o valor desconhecido. Aqui, utilizamos o X. Então, temos 5X. 5, o nosso coeficiente, e X, a nossa parte literal. Mas será sempre apenas um termo, né? Representando os monômios. Enquanto polinômios, é uma expressão algébrica, mas ela é composta por dois ou mais monômios, com a existência de operações entre eles. Então, observem aqui o exemplo. 5X ao quadrado mais 2Y menos 7. Nós temos, né, pelo menos dois monômios, então, formando este polinômio, tá? Aqui nós temos também os coeficientes, tá? São os valores que acompanham as variáveis, sempre, né, utilizando as letrinhas. Então, aqui, 5X ao quadrado. 5 é o coeficiente da nossa variável X. E nós temos ainda este expoente 2, tá? O expoente, ele determina o grau do nosso monômio ou polinômio. Aqui nós temos 2Y, então, 2 é o coeficiente da variável Y. E nós temos aqui o 7 ainda, né? O 7, ele é determinado constante, porque ele não possui variável. E entre esses termos, nós temos ali os símbolos de operação, né? Ou operadores, tá? Que formam, então, o nosso polinômio. Mas é ainda um formato de expressão algébrica. Monômios e polinômios, eles possuem as operações que a gente consegue resolver, tá? Então, são elas adição, subtração, multiplicação e divisão. O que nós vamos tratar especificamente é o produto, né? Então, a multiplicação. E aí nós chegamos nos nossos produtos notáveis. Os produtos notáveis são representados pelo produto de expressões algébricas. São polinômios que aparecem com certa frequência, cujo cálculo pode ser desenvolvido de forma mais rápida ao se utilizar certas regras para a fatoração. O termo notável é devido à sua importância dentro do cálculo algébrico. Então, nós temos produtos, representando, então, a multiplicação, e notáveis devido ali à importância no cálculo, tá? E eles aparecem, como diz ali, com certa frequência, tá? Então, a gente utiliza as regrinhas para simplificar o processo. Nos produtos notáveis, o primeiro que nós estudamos, então, é o quadrado da soma de dois termos. O que que significa isso, tá? Nós sempre teremos dois termos, tá? O quadrado da soma indica, então, que a soma entre esses dois termos que nós temos, aqui representados por A mais B. O quadrado da soma ainda indica que nós temos o expoente dois. Em algumas aulas e durante exercícios, nós já estamos acostumados a encontrar ali o parênteses e ter que resolver algumas operações, né? Se nós temos uma letra, um número antes do parênteses, a gente faz aquela operação distributiva ou chuveirinho da matemática. Quando nós temos dois parênteses multiplicando, nós também utilizamos o chuveirinho, né? a distributiva. Mas aqui é quando estes dois parênteses são iguais. Então, a gente consegue representar o produto entre eles com o expoente dois. Todo número ou todo valor multiplicado por ele mesmo pode ser representado com o expoente dois, tá? Claro, dá para resolver utilizando a distributiva, o famoso chuveirinho? Sim, dá para resolver. Mas nós temos essa regrinha, então, que é o nosso primeiro produto notável, tá? Basicamente, nós temos que o quadrado da soma de dois termos é dado por o primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Vamos ver isso na prática, né? Aplicando. Aqui eu trouxe o exemplo para vocês. 2x mais 5 elevado ao quadrado. Observem que nós temos a soma entre dois termos, certo? E ainda o quadrado entre eles. O primeiro termo é o 2x enquanto o segundo termo é o 5. Então, a gente aplica nessa regrinha de tanto repetir a gente acaba memorizando muitas vezes, né? Então, nós temos o seguinte, primeiro termo ao quadrado fica 2x ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo então mais duas vezes 2x vezes o segundo termo então vezes 5 mais segundo termo ao quadrado então mais 5 ao quadrado. E agora nós resolvemos, né? Observem que nós tínhamos 2x elevado ao quadrado. O 2 ao quadrado resulta em 4. o x elevado ao quadrado resulta em x ao quadrado, né? Deixamos a variável x e colocamos o expoente 2. Agora, como é que eu resolvo essa multiplicação? Nós multiplicamos os coeficientes, né? 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 5 é 20 e deixamos a variável x portanto 20x mais 5 ao quadrado que é 25. De novo dá para utilizar a distributiva o chuveirinho mas chegamos sempre na mesma resposta, tá? Aqui utilizando então o primeiro produto notável que a gente está estudando agora. Sei que às vezes são muitas operações mas vocês vão ver que sempre a partir da prática da repetição de ver isso em questões vocês vão acabar memorizando e vai se tornar bem tranquilo. o segundo produto notável que nós estudamos é o quadrado da diferença de dois termos é bem semelhante ao anterior mas agora como nós temos quadrado da diferença de dois termos nós temos o primeiro termo menos o segundo termo tá? E continuamos tendo ali o expoente 2 como é que nós resolvemos então este produto notável primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado observem que antes o quadrado da soma mudava somente o sinal aqui do meio né? Era mais 2ab e agora no quadrado da diferença nós temos menos 2ab tá? É bem semelhante e o processo para resolver também aqui nós temos o exemplo 3 menos y ao quadrado tudo isso elevado ao quadrado tá? Primeira coisa identificar quem é primeiro termo e quem é segundo termo primeiro termo é o 3 e o segundo termo é y ao quadrado então vamos aplicar nesta digamos fórmula que nós temos né? Primeiro termo ao quadrado então ficaria 3 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo que é 3 vezes o segundo termo que é y ao quadrado mais o segundo termo ao quadrado portanto y ao quadrado elevado ao quadrado observem que aqui nós temos várias propriedades também que nós já estudamos como por exemplo a potência de potência né? Agora nós vamos resolver 3 ao quadrado é 9 agora resolvendo o produto 2 vezes 3 é 6 6 vezes y ao quadrado 6y ao quadrado lembrando que aqui esse termo então negativo né? porque nós tínhamos esse sinal de menos e agora aqui resolvendo né? y ao quadrado elevado ao quadrado aqui nós temos potência de potência mantemos a base que é o y e multiplicamos os expoentes então 2 vezes 2 né? resultando em y elevado a 4 pessoal desses dois produtos notáveis que nós vimos né? como é que chegou nesses produtos notáveis? a partir então da repetição deste formato aqui de produto notável que foi determinado ali um certo padrão tá? e é esse padrão que forma os produtos notáveis nós temos ainda mais um que nós estudamos que é o chamado produto da soma pela diferença observem aqui que primeiro termo é o a no segundo parênteses o primeiro termo também é a segundo termo é o b e no segundo parênteses o segundo termo também é b mas aqui nós temos então em um dos parênteses a soma desses dois termos e no outro parênteses a diferença desses dois termos tá? então por isso chamado produto da soma pela diferença esse aqui talvez seja o mais simples né? pra resolver é sempre o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado e trouxe aqui um exemplo também pra vocês 2x menos y vezes 2x mais y produto da soma pela diferença a ordem dos parênteses primeiro é o mais depois é o menos não vai interferir né? continua sendo produto da soma pela diferença o que que nós temos né? em ambos os parênteses o primeiro termo é o 2x e o segundo termo é o y então resolvendo este produto notável primeiro termo ao quadrado seria 2x elevado ao quadrado menos segundo termo ao quadrado portanto y ao quadrado aqui quando for né? resolver o 2x ao quadrado cuidem bastante porque o coeficiente também é elevado ao quadrado então 2 ao quadrado é 4 x ao quadrado permanece x ao quadrado menos o y ao quadrado permanece também sendo y ao quadrado sempre que for a letrinha né? nós mantemos a letra e adicionamos o expoente 2 tá? então estes foram os 3 produtos notáveis aqui eu trouxe para vocês o esqueminha né? contendo estes que nós vimos então nós temos ali quadrado da soma o quadrado da diferença o produto da soma pela diferença e coloquei aqui para vocês também o cubo da diferença e o cubo da soma caso vocês queiram pesquisar um pouco mais né? além de ter o quadrado da soma e da diferença nós temos também elevado ao cubo tá? aqui também né? coloquei para vocês ali mais dois casos este aqui de baixo também dois casos especiais caso vocês queiram pesquisar um pouco mais sobre os produtos notáveis na próxima aula então nós vamos estudar a fatoração assim como nós vimos né? que as operações possuem sempre a operação inversa nós estudamos os produtos notáveis e depois nós vamos estudar o caso inverso chamado então de fatoração certo gente? vou deixar aqui para vocês novamente então o instagram meu insta pessoal e o insta dos professores do preenem e também o e-mail se vocês quiserem entrar em contato tirar dúvidas podem ficar à vontade tá? deixo aí então os contatos para vocês essa foi nossa aula de hoje então conto com vocês na próxima aula partiu passar tchau Legenda Adriana Zanotto